Como você sabe, aqui no Campus 2 do Centro Universitário de Projeção, nós trabalhamos com duas grandes áreas do conhecimento, a formação de professores e a escola de tecnologia. Hoje eu estou aqui no laboratório justamente para falar para você sobre os cursos de tecnologia. Eles são divididos em dois cursos, os cursos tecnólogos e os bachares. Os tecnólogos têm duração de dois anos e meio, e aqui no Campus 2 nós temos o curso de redes de computadores e o análise e desenvolvimento. Temos também o sistema de formação, que tem duração de quatro anos, e o novíssimo curso de engenharia civil. Vem nos visitar, vem nos conhecer, ou então vem nos contato pelo telefone 3451-3999. Aqui no Projeção é para sempre. Eu estou te esperando. Vem!